Nas mãos as cores de Brasil e Inglaterra. É a parceria entre os países que vai fazer com que estas crianças da Rede Municipal de Ensino de Curitiba tenham contato direto com a língua inglesa. Quem vai ensiná-los são os dois britânicos voluntários, que foram recebidos com festa nesta escola. Os alunos cantaram o hino nacional, fizeram apresentações de dança, capoeira, e com a brincadeira dos copos, cantaram músicas da Copa. O projeto começou no ano passado, quando as crianças dos dois países trocaram cartas, fotografias, desenhos e fizeram até videoconferências para conhecer um pouquinho mais a cultura umas das outras. Selecionamos alguns alunos para fazer perguntas. Eles de lá tiveram curiosidades de contar de um até dez em português. Aí contamos. Aí os alunos aqui tiveram curiosidades de qual era o almoço deles lá. Aí eles responderam. E pediram para nós cantar as músicas brasileiras mais famosas. Aí eles cantaram música lá. Ficou um intervalo bem legal, assim, bem produtivo, culturalmente, né? Porque trabalhamos a diferença, tanto de música, alimentação e vestimentos. Eles começaram a reparar nos uniformes, nas roupas. Mas agora vai ser de pertinho que Craig e Michael vão trocar conhecimentos com as crianças. A gente está aprendendo a língua deles e que a gente tem alguma coisa em comum com eles. Falar bastante inglês e aprender bastante com eles. A gente está muito ansioso. E os ingleses também estão ansiosos para que as aulas comecem. Vamos ensinar usando os esportes e tentar fazer com que eles melhorem o inglês que já estão aprendendo na escola. E além de ensinar, eles também esperam aprender com as crianças. Nós também vamos aprender bastante com eles. É importante ter uma segunda língua e queremos falar português. Mas nós precisamos aprender português porque precisamos de isso. Loua! 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 Passi! Loua! 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 Passi! Obrigado.